Mas o Davi, antes da Dreams, a gente vai falar sobre esse ponto, mas você era apostador, né? E ainda é apostador, seguindo tips, investindo em broker. Como era a sua caminhada nas apostas? Cara, eu comecei a apostar em 2017, mais ou menos ali na época da Copa do Mundo de 2018, eu comecei a investir em grupo de tips, né? Que era sucesso na época, segui várias pessoas e tal, consegui ganhar uma grana legal, foi onde o meu capital cresceu. E isso foi durante 2018, 2019, e aí 2020, foi o ano da pandemia, se não me engano, foi 2020, né? A partir da pandemia que deu aquela pausa e aí começou os esportes virtuais, a Bombay e tal, FIFA, Ice Rock, vários esportes, enfim. Eu me juntei com um grupo de amigos, a gente começou a trabalhar junto no Discord e a partir disso eu me descobri como um apostador, né? Eu diria que, sei lá, 98% do meu capital eu ganhei por conta das minhas próprias apostas. Eu tinha um capital bom até esse momento, mas daí em diante que eu consegui meio que estourar no sentido financeiro, né? E aí eu trabalhei, assim, já avançando um pouco no tempo, né? Na pandemia eu comecei, desenvolvi um método de FIFA e aí cada um dos meus amigos conseguiu ir tocando o seu trabalho e tal. A galera, assim, até que, eu não quero citar nome porque também de esquecer algum, mas os meninos até hoje a gente é unido, tem encontro todos os anos, né? Tem alguns que são mais especiais, o Otávio, né? Que é um amigo meu lá do Pará, que tá comigo na caminhada desde o início. Enfim, são vários amigos e aí a gente começou a desenvolver esse trabalho de broker, né? E aí fomos pegando um investidor, um indicava pro outro e tal, até que chegou um ponto que realmente a gente já tava consumindo toda a liquidez, tava com unidade bastante alta, que era muito mais rentável. Uma unidade representava o valor que a gente ganharia com a venda de um mês num grupo, entendeu? Então, é... E aí, assim, surgiu a Adrins. A gente foi desenvolvendo, foi trabalhando. Até julho de 2022, foi ano passado, o trabalho foi tocado por mim de forma exclusiva, né? Alguma participação de alguém assim, mas sempre o meu método foi o carro-chefe. E aí, a partir do ano passado, quando a gente veio pro Betmasters, que é através do Eric que eu conheci o Gão e o Caio, a gente abriu essa nova perspectiva de trabalho na Adrins, né? E aí a gente vem, a partir de agosto do ano passado, tocando de forma diferente, mais profissional. E aí eu saí um pouco do trabalho público, né? Hoje as minhas apostas, elas não são mais comercializadas. O meu método, eu trabalho apenas com o meu capital, até porque teve uma mudança muito drástica no sentido de liquidez. E aí eu não consigo ofertar pros clientes. E aí, hoje eu toco o meu trabalho pessoal, né? O meu método com o meu capital e tô à frente da Adrins com os meninos, desenvolvendo esse trabalho aí de investimento de forma mais pública, né? Muito bom. Você foi o cara que convenceu esses dois a parar de trabalhar com o grupo VIP e trabalhar com o broker, né? É, foi uma... Eu sempre comentava, né? Desde 2020, que eu já tinha investidores. E aí, final de 2020 pra 2021, eu comecei a receber alguns investidores. E eu sempre comentava com o Eric, né? Cara, o caminho é esse, se você parar pra pensar, nem sei quanto você vende, mas vamos lá, suponha que você tem tanto de unidade e tal, se você faça X unidades por mês, eu garanto que é muito mais do que o que você faz no grupo num semestre, ou algo do tipo. E fui tentando mostrar pra ele essa realidade, né? E aí, depois, a gente conversando e tal, tentando adaptar, ele era um pouco preso ainda daquelas mercado asiático, em casas que não limitavam e tal. Ele tinha um pouco dessas amarras, né? Apesar de ser um bom apostador, acabava limitando o resultado dele a uma limitação que não deixa de ser limitação, que você aposta na pina e que você é limitado sem ser expulso, digamos assim, né? Porque a casa não te dá liquidez, então, tá limitando. E aí, a gente desenvolveu um trabalho de teste, enfim, e aí ele começou em janeiro, junto com a gente na Adrins, apesar da gente já estar trabalhando isso junto desde outubro do ano passado e tal. O Gão já era um cara que, porra, tinha método desenvolvido, tinha trabalho, tinha histórico e tudo, era questão de realmente, eu acho que ele tava esperando a oportunidade, né? E aí, juntou a sede com a vontade de beber com a água, né? Enfim. E aí, o Hugo e o Caio foi assim, bem, tipo, a gente se conheceu, com 15 dias a gente já tava abrindo trabalho de forma pública, eu falei, cara, vamos começar aqui, eu acho que eu consigo pelo menos 10k de unidade pra vocês, pra gente começar o trabalho. E aí, tipo, deu, sei lá, um mês, a gente já teve que abrir um segundo broker, porque não tava dando suporte só um broker devido ao aumento da unidade. Então, acho que era a questão, tipo assim, eles tinham um potencial e eu tinha outro potencial, a gente juntou os dois potenciais e formou um trabalho, né? Tipo, é o que eu falo pra todo mundo, sem os meninos não existia o Adrins, que é hoje, né? E sem o, sem Adrins não existia o broker dos meninos hoje, digamos assim, porque meio que a gente utilizou o conhecimento dos dois, né? A capacidade de aposta dos meninos, de análise e tudo, com conhecimento que a gente tinha de, de, com os investidores e tudo já, e juntou nisso e transformou num negócio, assim, bem bacana mesmo, onde a gente tá, assim, com boas perspectivas de futuro, a gente tem grandes pensamentos pra isso. É, enfim, é isso, tem muita coisa aí. Juntou dois caras estudiosos com um cara empreendedor que tenha muitos contatos e uma visão... Início tinha um caião também, né? Que o Caio também tá com a gente desde o início da caminhada até hoje, tá com a gente, então... É um cara também muito esperto, muito safo, então ajuda muito a gente. Hoje ele tem a Bifront, que também a gente não... A gente vê como uma empresa amiga, né? Até porque a gente troca informação, troca cliente muitas vezes e tal. Então, cara, é isso. Juntou a fome com a vontade de comer. Tudo bola. Muito bom.